Agora eu vou falar sobre a situação lá no Pronto Socorro do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, que foi pauta de uma audiência pública que aconteceu hoje. Diego Antunes está chegando e traz o resultado dessa audiência pra gente. Oi, Diego, muito boa noite pra você. Olá, boa noite a você, Márcia, a todos que nos acompanham. Nós estamos, inclusive, aqui na frente do Hospital Regional do Pronto Socorro, do Pronto Atendimento do Hospital Regional do Oeste. Há pouco, poucas pessoas estavam aqui, agora a demanda começou a aumentar gradativamente com a chegada da noite. Mas nós estivemos nessa audiência pública hoje que aconteceu no auditório da ACAMOSC, que é a Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste de Santa Catarina, um auditório lotado com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também empresários e representantes de entidades, além da Prefeitura, Secretária de Estado da Saúde também, e os vereadores, através de uma proposição, essa audiência foi realizada, porque a situação do pronto-socorro já se arrasta há muitos anos, a demanda é muito grande, principalmente porque é um hospital regional, e o que a gente pôde acompanhar lá é que tem uma reclamação com relação aos atendimentos que poderiam ser sanados nas unidades de saúde e também nos pronto-atendimentos com relação aos pacientes de Chapecó, mas muitos acabam vindo pra cá. Então, às vezes, tem dias da semana que 70% dos atendimentos aqui do hospital são direcionados pra pessoas que poderiam buscar atendimento nos postos de saúde. A gente vai acompanhar agora na matéria as principais demandas apresentadas nessa audiência pública que agora provavelmente vai surtir efeito pra mais alguns debates a nível de Alesc, inclusive. Vamos acompanhar. Com uma média de 130 atendimentos por dia, número que varia quase sempre para mais aos finais de semana, o pronto-socorro do Hospital Regional do Oeste é praticamente o mesmo de quando a unidade foi inaugurada pelo governador Espiridion Amin em 1987. Foi a alta demanda de pacientes de urgência e emergência do Grande Oeste que motivou a vereadora Marcilei Vinhatti a propor uma audiência pública a fim de buscar uma solução para o problema. Nos articulamos pra dizer à secretária que nós temos urgências com relação ao Hospital Regional do Oeste, que ele precisa ser cuidado melhor, que os recursos têm que ser suficientes pra atender todas as pessoas e que o pronto-socorro precisa ser revitalizado pra que as pessoas tenham mais conforto e o tempo de espera diminua. A preocupação sobre as demandas do pronto-socorro do Hospital Regional do Oeste que vem atuando, além de sua capacidade instalada, aumentou no final do mês de abril depois do anúncio da municipalização do Hospital da Criança, onde atendimentos de urgência e emergência de menores de 12 anos de municípios da região também terão que ser absorvidos aqui no PS do HRO. Se a Prefeitura deixar de ser um hospital do Estado, ou pelo menos administrado pela Associação Lenuir Vargas Ferreira, essas emergências pediátricas passam a ser atendidas no Hospital Regional. Então, uma preocupação gigante, porque vai justamente pro pronto-socorro, essa grande demanda das crianças. Já foram feitas auditorias, foram feitos vários levantamentos, e o que a gente constata ao final de tudo isso? É de que falta dinheiro, de que o SUS não está reembolsando o suficiente. Então, nós temos que encontrar alternativas, quer seja através dos municípios, ou de qual meio for, ou o governo federal atender um pouquinho melhor essa demanda que Chapecó está prestando de serviços, porque, do contrário, o hospital tende a encerrar algumas atividades, porque não vai conseguir ficar mantendo esse serviço sem ter um ressarcimento por eles. Conforme a Secretária de Saúde do Estado, a necessidade de melhorias no pronto-socorro do Hospital Regional, assim como em outros setores, se assemelha com a necessidade de vários hospitais catarinenses. Representação dos 295 secretários municipais de saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, porque nós precisamos buscar caminhos e resolver soluções de forma mais concreta, e não pontuais, como elas passaram a acontecer, até com duplos convênios com o mesmo objeto. Muito bem, não se tem ainda uma solução efetiva, né, diante dessa audiência pública, mas deu pra perceber e pra passar essas demandas para o governo do Estado e para o presidente da LESC, que a gente acabou de acompanhar também. E eles agora, a nível de Estado, vão poder cobrar da União, tem embasamento pra isso, né, pra poder resolver a situação aqui de Chapecó, tanto do Hospital Regional com relação à emergência, quanto também o Hospital da Criança, que foi pauta, e a Secretaria de Estado da Saúde se comprou. Bom, a saúde também foi tema de debate de uma audiência pública lá em Caçador, em decorrência aí da situação do Hospital Mais Cé, principalmente a falta de médicos pediatras. São poucos profissionais para atender uma grande região. Os profissionais estão reclamando com relação a, enfim, estarem trabalhando por muitas horas, já que não se tem profissional no mercado e aqueles que acabam aparecendo são absorvidos por empresas, por clínicas e não propriamente pelo hospital. Então, isso foi pauta também de uma audiência pública que envolveu a Associação Comercial, CDL, outras entidades representativas, a Fiesc, Polícia, Bombeiros, Prefeitura e deputados aqui da região do Vale do Rio do Peixe também, que puderam acompanhar de perto e tentar encontrar uma solução, principalmente para a questão da contratação de médicos pediatras para atender o Hospital Mais Cé. Isso porque os profissionais que lá estão trabalhando agora, eles reclamam de exaustão porque precisam atender o pronto-atendimento e também a maternidade. E lá também tem uma problemática que muitas pessoas, ao invés de procurarem a unidade de pronto-atendimento e os postos dos bairros, acabam indo diretamente ao hospital para procurar esse atendimento. E aí acabam aumentando ainda mais a demanda, fazendo com que muitos, inclusive, fiquem por mais de oito horas aguardando atendimento ou aguardando a liberação do médico. Lá também teve essa audiência e agora, a nível de Estado, eles vão buscar a contratação de médicos também com o auxílio dos empresários, da iniciativa privada e das entidades de classe, fazendo ou batendo na porta do governo do Estado e, se possível for, também do governo federal. Márcia. Aí, assuntos seríssimos todos esses que você dividiu com a gente, que a gente segue acompanhando e atualizando.